É assim ó, ó, ó Espírito Santo que tava de caldo, hoje tem o melhor prisão ali do Brasil Bate esse cara no grill Bate esse cara no grill Espírito Santo que tava de caldo, hoje tem o melhor prisão ali do Brasil Bate esse cara no grill Bate esse cara no grill Mano, você tá ligado que eu passo o freestyle e você já vacila Infelizmente entra na sua mente, Peter vai voltar lá pro final da fila Mas calma aí, você tem que entender que agora você é freguês Então pode fazer a fila que você hoje vai passar no corredor polonês É, batendo em quem tentava me bater, agora você fica ofendido Na verdade vou para o final da fila assistir E você tenta algum round de vivo Só que vai acabar morto Sabe que esse é o detalhe Você chegou em cheio de marra, chegou até me cutucando Mas cadê teu pontilagre? Só fiz um ataque pra você responder Eu acho que eu dei uma atividade e você não conseguiu exercer Mas calma aí Ô mamu, você tá ligado que você tá na lombra Você vai assistir e eu tenta ganhar Infelizmente era multiplanes da sombra Exercer foi pra ofender Esse daqui é o meu ofício Você achou que era professor, passou uma atividade Eu zerei o exercício Sabe que agora você tá apanhando muito Porque não tem fuga Fica de joelho, pede talento pra Deus pra mim te ajuda Zero é o exercício, por isso que eu já acelero Você zerou não de completar Você zerou de tirar nota zero Mas calma aí Você tá ligado, mano Por isso que agora você não é viável Antes eu te dou suspensão Semana que vem só volta com o seu responsável Você ficou mesmo, só viu metade da folha Sabe que tá nos papéis Claro que tem nota zero na minha folha Porque o zero faz parte do número 10 Então não me reconheça Não interessa Sabe que é o conceito Sabe que é o zero? Eu sou o compasso Eu fiz um círculo perfeito Vamos pra matéria, rapaziada Jurados em 3, 2, 1 Peter continua É sempre aqui comenta Aê Eternizado o sabotagem Sistema vão sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eternizado o sabotagem Sistema vão sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então, é cristão não tem saber Você vê quem critique, vão te criticar Mas eu tô aqui pra te matar Então pode falar Mas é que eu não vou deitar na frente desse rapaz Que hoje eu vou acabar Você não vai acabar, você vai acabar vazando essa verdade Você tão tá ausente, tá presente, ausência de habilidade Então, sinto muito, meu intuito é espancá-la Já que com certeza com o rimar você tá vulnerabilizado Espanca aí nada, eu vou sentir Mas quem é você? Tá nessa batalha querendo medir o meu talento Você é fã sem noção, por isso que tá querendo criticar pele marrom Eu não tô tentando medir nada, você sabe que a coisa é épica Na verdade é que eu inovei no tamanho, eu passei da fita métrica Eu não vou medir seu talento, né, palpita Eu sou tipo Leandro Razum, então hoje é nóis da fita E eu vou quebrando seu elo independente da fita métrica Bato meu martelo e vai até lá em cima pra eu poder ganhar Esse prêmio que hoje eu vou levar Você quebra o elo? Depende do que você falaria Porque o elo de cordão quebra, mas não aquele que eu tô fortificando a cada dia Com a cultura da qual eu tô me mantendo presente Acho, infelizmente, o DMC perdeu novamente É isso Vamos pra batalha Jurados em 3, 2, 1 Peter continua É assim ó Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Nós é 027 Nós é 027 Nós é 027 Nós é 027 Muita fila Mano, na verdade você não tem aqui que estaca Mano, todo mundo tá fazendo a fila Só que eu não quero rimar Eu era essas marcas Até porque é como o Humara já disse Tá no sério, o A que se caô Só fala, te marca Então marca com o jovem Que dá no distinto e de preço e valor Mas eu sei distinguir Ao tu me valorizei Sabe que isso é muito agradável Na verdade o Jack é fila Vai ser uma capila Vou pisar na tua cara E ainda acho confortável E ó Sabe que essa porrada vem Mando bem Sabe que convém Você pode falar a merda que você quiser Mas vai conhecer meu pé Porque pra mim tu nem ninguém Ah Mano, na verdade é sério Como eu falo que o Bonaparte não tá se importando com o look Tava com o Havaiano dentro do campo Dribava os moleque Porque você não tá com pena de sujar o boot É sério Mano, na verdade é sério Por isso que é tola Até porque você não queria sujar o boot Mas dentro do campo o Bonaparte não deu bola Ué Dois 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 Um KDU Bonaparte que tava sempre encaixando Vou dar uma ideia Você não é cria de verdade Eu tava de Havaiano Tô entrando descalço Havaiano eu uso pra fazer de trap E eu nunca bato nela É sempre goleano Onde a coruja dorme Na verdade você não dorme Você vai ser internado Para sempre sem inverno Pois apoiamos conforme Falando que eu não sou cria de verdade Mas vivem as minhas vidas que eu É sério como eu falo que o Bonaparte Chega Bonaparte agora Vai ter se perdeu Hã Vivem as minhas vidas que eu Por isso que eu falo agora Mano, essa satisfação Falando que eu não sou cria de verdade Parece o Superboy Falando que a gente não é negão Mas eu não falei disso Sinceramente eu sou favelado Você sabe que eu sou É por isso que agora Eu tô te atropelando muito fácil Meu amigo Você é frágil que quebrou Mas lhe dar uma ideia Meu colega Uma parada que você ainda não sacou Você perdeu a dicção Eu perdi a paciência Você perdeu a sanidade E a rodada também Vazou É isso Jurados 3, 2, 1 Já pode começar embarrado Falaram que nem era pra puxar o grito Quando tá do lado É porque esses caras tão ansiosos ou ansiados Geral quer ver o Peter agora ser amassado Queimar não vai conseguir É porque eu sou daquele perseverante Pronto para resistir Você não ouviu gritos? Sabe que nem demorou Mas vou ouvir os gritos com as porrada que eu te dou Hã Ou com as porrada que eu te dou Eles vão fazer música com sonho e sinfonia da sua dor Ei, você tá entendendo sem carro? O Chus tá ali Ele é meu produtor É, vai ser comedor Mas você é uma sequela E os pedaços dos teclados É o pedaço da costela Que é sua E esse que era um plano Você envolveu uma nova versão de tocar piano Ou uma versão meio alternativa Que achou que tinha um banho que ficava até viva Mas o problema é que você não é nada Hoje você vai ser um Peter Ser um carne desossada Um carne desossada Mas mesmo assim a minha mente tá alimentada Sabe por quê? Eu sou inovador sem creme Eu vou tocar até piano pra fazer tecnobrega Jura Jura